Beleza, beleza, nobríssimos campeões, alô vocês, obrigadão por estar aqui outra vez para assistir mais este vídeo. Você que já é inscrito aqui do nosso canal, meu muito obrigado, seja bem-vindo novamente e você que talvez tenha caído de paraquedas aqui no canal e você que não é inscrito ainda, vai assistindo o vídeo aí, vai apreciando porque se você gostar e quiser se inscrever, seja muito bem-vindo, meu nobre amigo ou minha nobre amiga. Este canal aqui é o canal Numismática R Santos e aqui, Alto Santos falando. Meus amigos, desde já eu quero agradecer ao amigo Dom, ele tem um canal também, o nome do canal dele é o canal Tudo de Dom, ok? Então vá lá, dê uma força para este nobre amigo, ele me presenteou com este livro topíssimo aqui, Gonzaguinha e Gonzagão. Muito obrigado meu querido amigo, mandou também algumas moedas de brindes e algumas destas aqui a gente fez troca em cédulas, ok? Eu vou mostrar aqui algumas peças que chegou, que ele mandou para mim, inclusive as que a gente trocou e as que eu ganhei também de brinde, de presente. E depois eu vou falar das moedas que as pessoas perguntam. Aldo, mostra aí tuas peças escassas, raras, principalmente as antigas. Meus queridos, eu não tenho muita novidade para mostrar não, mas eu tenho aqui algumas peças. Se vocês tiverem a paciência de assistir, eu vou mostrar tudinho para vocês. Fechou, nobrezas? Está aqui meus amigos, primeiramente vou mostrar as peças que o nobre amigo Diego Dom mandou para mim, viu? Estas aqui foram as que eu fiz negócio e outras também que eu ganhei de brinde. Esta aqui, por exemplo, eu fiz troca. Troquei, viu? Esta aqui é uma moeda de prata. Esta aqui é o Franklin, Benjamin Franklin. Ok, passa rápido para não demorar muito. Esta aqui é de prata também. Prata boa, prata alta, de 1964. Esta aqui é de Ralph Dola, do John Kennedy. Sendo bem breve, tem esta aqui também, do George Washington. Já esta não é de prata, ela é apenas banhada a prata, ela é de cobre. Aldo, como é que você sabe? Está aí, olha, no bordo, de cobre. Ok? Beleza. Esta lindíssima peça aqui, eu não tinha ela. As moedas que eu tenho estrangeiras, raramente eu comprei algumas. A maioria eu ganhei, fiz troca. Esta peça aqui é muito importante. Olha só que bacana. Está aqui. Olha esta aqui, meus amigos. Olha que peça bonita. Muito top. Fiquei muito feliz quando eu vi esta peça aqui, viu? Então, esta também foi uma das que trocamos. Esta também foi uma das que fizemos troca. Este aqui é um ex-presidente. É o Ulisses. Top. Olha só. Olha que símbolo top. Esta está da liberdade. Muito bom. Esta aqui foi que eu ganhei de brinde. Olha aí. muito linda mesmo. Lindíssima. Pena que tentaram furar aqui, mas não deu certo. Mas está aí. É uma peça muito top, muito bonita. Vai fazer parte da minha coleção. Meus amigos, eu também ganhei de presente esta lindíssima medalha aqui. Olha, como é medalha, a gente faz o giro assim. Olha, está aí. Medalha muito muito bonita. Parece ser de bronze, viu? Muito top. Depois eu vou observar direitinho as gravuras na lupa, para estar apreciando e captando algumas informações mais precisas. Ganhei também estas moedas de 5 centavos aqui, com pequenos defeitos. O que muitos chamam de excesso de metal, reverso inclinado, cunho rachado. Depois eu apresento elas nos próximos vídeos. Agora, vamos que vamos! Apresentar para vocês algumas peças raras. É. Algumas peças escassas da minha coleção. Eu digo assim, que são raras para mim. São escassas para mim. Porque eu só tenho esta aqui. E que hoje está na faixa de 100, 120 reais, mas no tempo eu comprei bem em conta, viu? Está aí. Olha esta peça lindíssima do Brasil, o Reino Unido, se eu não estiver enganado. Top demais, demais. XX, 1819. Está aí para vocês, viu, meus amigos? Aqui já tem aquela que é o símbolo do nosso canal, que é de 2 mil réis. Esta aqui é de prata alta, viu? Prata 917, 25 gramas. Uma moeda bem grande, borro do serrilhado. Dom Pedro II, o maior brasileiro de todos os tempos. Esta outra também, vocês ainda não tinham visto. Fiz uma troca com o meu amigo Odilei. Valeu, Odilei! Esta aqui, de 500 réis, de 1868. Top, top. Estava escassa para mim. Hoje já tenho em minha coleção. Beleza. Vou deixar aqui. Para quem não sabe, eu coleciono por tipo e não por data. Fechou, meus nobres? Está aí para vocês também. Esta é uma moeda bem grande. Ela é de 20 gramas de prata alta. Ela seria uma variante, porque ela teria o O aberto. Aqui, viu? O O aberto. Não sei se vocês notam aí. O O de ordem é aberto. Existe esta variação nestas moedas. E está em excelentíssimo estado de conservação. Esta aqui é de 200 réis. Do Brasil Império também. Top. É, ela foi difícil para mim. Eu não sei para vocês, meus amigos. Olha esta aqui, do Dom Pedro II. É uma moeda de bronze, viu? Muito linda também. Do ano de 1869. Olha esta outra também. Esta aqui já é de cobre. É cobre. Fiz uma troca com um inscrito do canal. E você que tem peças de prata ou de cobre ou de bronze e deseja fazer troca, faz o seguinte. Poste o vídeo aí no seu canal. Depois mande o link para mim. Porque fica difícil. O meu WhatsApp é sobrecarregado. Todo instante o pessoal ligando para mim. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, eu deixei no modo silencioso. Ou no modo avião. Meus queridos, tem esta outra aqui. Para quem me acompanha, sabe que eu fiz aquisição desta peça lá na feira do rolo. Lá com o Sr. Barbosa e os meninos professor. Aí, olha. Da Áustria. Um Thaler. Da Maria Tereza. Muito top demais. Meus amigos, esta aqui não é aquela peça pioneira original. Porque ela vale milhares de dólares. Esta aqui é uma Hashtrike. Leva estas siglas iniciais aqui. Indicando que esta peça foi uma recunhagem autorizada pela Áustria. Se eu não estiver enganado, viu? Autorizado esta recunhagem para fins de colecionismo. Está aí uma peça muito pesada. 28 gramas. Grande, meu amigo. Grande. Uma das peças mais famosas. Se não a mais famosa do mundo. Do mundo, viu? Está aí para vocês. Bem, e estas aqui são os meus xodós. Todo mundo sabe. Ou já pode ter visto aí. Esta aqui é uma onça de prata. Onça Troi, viu? Onça Troi é 31 gramas e pouco. Lindíssima. Belíssima peça. Da Rainha Elizabeth. Mas a que eu tenho maior apreço é por esta nobríssima peça aqui. Ela tem uma história muito bacana. Esta aqui de 960 réis. Do R, de Rio de Janeiro. Nenhuma das peças de 960 réis, também chamado de patacão. Nenhuma é igual a outra. Sempre tem alguma variação. Seja na cunhagem. Seja no recunho. Alguns traços ficam indicados de que elas teriam sido timbradas ou cunhadas em cima de outras moedas. Como, por exemplo, as de 8 reales. Viu, meus amigos? Foram utilizadas também outras moedas de prata para obter assim os patacões. Os 960 réis. Esta peça aqui é uma peça muito nobre. Para mim, é a mais importante da minha coleção. Da minha humilde coleção. Está aí, meus amigos. Todas as moedas que eu mostrei para vocês. Pelo menos as que eu mais estimo. E as moedas que eu considero, assim, mais importantes. Meus queridos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. De terem me acompanhado até aqui. Valeu, minhas nobrezas. Amigo Dom, muito obrigado pelo carinho, campeão. E você que ficou até essa altura do vídeo assistindo. Meu, muito obrigado. Forte abraço. E eu vou ficando por aqui, nobrezas. Mais uma vez, abração no coração. Aldo Santos ficando por aqui. Valeu, meus queridos. Tchau. 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 Tchau.